Olá pessoal, terminados aí os últimos três clássicos, precisamos continuar falando numa pauta. A pauta é chata, mas ela é extremamente importante. Há violência no nosso futebol. E aqui temos sim a obrigação de falar sobre isso para que coisas piores não aconteçam. O futebol num contexto geral que está afastando o torcedor dos estádios e fazendo com que o público do futuro, as crianças, cada vez fiquem mais distantes desse universo. O torcedor de bem passa a perder a vontade de ir nos estádios. Ele não tem mais vontade. Nós não podemos perder essa batalha. Ontem, nas redes sociais, eu vi várias pessoas desistindo de ir ao jogo com o ingresso na mão por causa da violência, do medo de acontecer alguma coisa com eles. E ontem aconteceu isso. Tivemos, infelizmente, vários episódios. Nada, absolutamente nada agradáveis. No meio da tarde, tivemos um torcedor do Grêmio, agredido na rua, estava tomando uma cerveja com a camisa tricolor. Logo, logo encosta um carro cheio de torcedores colorados e espancam o torcedor. E aqui não quero fazer rivalização de dupla Grenal, porque isso acontece, infelizmente, dos dois lados. A violência está demais. Não se pode mais andar com uma camisa de um clube de futebol na rua. E isso aconteceu de graça ontem, sem motivo algum, sem nenhum motivo aparente para que essa violência ocorresse. No mesmo jogo de ontem, tivemos um recorde de cadeiras quebradas. Lá no Beira Rio, no último Grenal, em torno de 50 cadeiras foram danificadas pela torcida do Grêmio. E ontem, vocês podem ver aí na imagem, mais de 300 cadeiras foram arrebentadas pela torcida do Inter. Agora, tudo bem, o Inter vai pagar, porque há um acordo entre os dois clubes em que um paga o dano do estádio do outro. Mas não é esse o cerne da questão. Não é, a gente tem que parar de ver a questão pecuniária da coisa, só a parte financeira. O vandalismo está demais, a violência está demais, a briga sem sentido continua ocorrendo aos borbotões. E no final do jogo de ontem, mais dois fatos extremamente lamentáveis, também ontem proporcionados pela torcida do Inter, que está acostumada com a impunidade, e nada acontece. Primeiro foram jogados sinalizadores dentro do campo, o que é proibido. E depois, o mais grave, foram jogados rojões dentro da torcida do Grêmio, que estava embaixo, a torcida do Inter no piso superior, a torcida do Grêmio embaixo, e foram jogados mais de dez rojões na torcida tricolor. Isso não pode mais acontecer. Agora há pouco eu tentei falar com o responsável da empresa Epavi, a empresa que faz a segurança da arena do Grêmio na entrada e saída dos torcedores do estádio, para saber de forma oficial como esses materiais entram em campo, como é feita a revista dos torcedores que entram no estádio. Mas, e não é a primeira vez, isso já me ocorreu num passado recente, a empresa manda falar com a administração da arena, que ela é a empresa que contrata a Epavi para a segurança dos estados. Eu queria, volto a repetir aqui, um posicionamento oficial, mas eu sei o que ocorre. Porque eu também vou a jogo, e quem vai a jogo vai concordar com o que eu vou descrever agora. Primeiro é feita uma vista grossa a alguns integrantes de torcida, para que não haja violência, para que eles não sejam ameaçados, esses seguranças que fazem a revista da entrada do estádio. Muitos passam de Copa Livre para não se incomodar. E para os torcedores comuns é feita uma revista de cinto. Duas mãos na cintura e o torcedor entra no estádio. Ele pode entrar com foguetes, com bombas, com canivete, com álcool, com drogas, com armas. E isso todos sabem que pode acontecer. Porque a revista não é bem feita. Nunca foi. Desde os tempos de guri, quando eu ia no estádio, as revistas nunca foram bem feitas. Aqui não é responsabilidade apenas da empresa Epavir ao longo do tempo. Mas neste momento, na Arena, eles são os responsáveis pela entrada e saída de torcedores em relação aos materiais. E mandaram falar com a Arena Porto Alegrense sobre essa revista. Acabe aqui dar uma olhada que nos últimos três grenais, nós tivemos pedra em ônibus, celular arremessado de dentro do estádio, na cabeça de um jogador de futebol, nós tivemos espancamento de torcedor, nós tivemos sinalizadores dentro de campo, nós tivemos quebra-quebra de cadeira nos dois estádios, nós tivemos bombas jogadas dentro de um estádio. Só isso. E o só isso é o pensamento de quem coordena o nosso futebol. Não aconteceu nada, ainda não morreu ninguém. Mas ainda não é suficiente para que estas pessoas que comandam o nosso futebol possam fazer algo diferente e efetivamente mudar isso. E dentro de campo, também o comportamento não é bom. Vejam os exemplos de ontem. Jogadores tentando se agredir. Um jogador do Grêmio que foi vibrar e comemorar. Hoje não pode mais. Está proibido vibrar dentro de campo, segundo Leandro Voadem. Está muito difícil trabalhar com futebol, está muito difícil assistir futebol, porque hoje não é mais um espetáculo. Nem dentro e nem fora de campo. Estão acabando com o nosso futebol efetivamente. E aqui a culpa é dos presidentes de clube, do presidente da Federação Gaúcha, da Brigada Militar, do TJD e de todos os órgãos que coordenam e fazem o nosso futebol. Tem que mudar a lei? Tem que mudar a lei. Mas o que os dirigentes do nosso futebol estão fazendo para que isso aconteça? Absolutamente nada. Então, volto aqui a repetir. O mais importante é o circo continuar, o fluxo financeiro andar, deixando sempre os torcedores, que são o motivo do futebol existir, em segundo plano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.